Mas eu preciso girar o tema, claro, com a charge da semana. O que será que Schmock, o nosso Leandro Spett, aprontou? Foi a minha preferida. Essa charge já está disponível lá no Instagram da Revista Oeste. Então, se você gostou, compartilha do nosso Instagram, da conta oficial da Revista Oeste. Assim a gente preserva a assinatura do nosso Schmock e também o selo da Revista Oeste. Porque depois vai parar lá no grupo de zap no final de semana. Você está no clube, na praia, no futebol, grupo da faculdade, da academia e aparece sem o selo da Oeste. E esse trabalho é um trabalho feito semanalmente pelo Schmock para a gente. É uma referência, evidentemente, às saidinhas. Às saidinhas. Muita gente deixou a cadeia, mesmo com a mudança na lei, mas deixou a cadeia. Aqui em São Paulo, já inclusive foram recapturados quase 200. Em pouquíssimos dias, a maioria estava lá, na Cracolândia, fazendo o que será? Rezando é que não era, né? Rezando está esta senhora com a camisa do Brasil. Uma Bíblia, provavelmente uma das presas políticas do dia 8 de janeiro. Então, vamos lá.